Direto da Arena MRV, a casa do Atlético, a Arena do Galo. E conforme prometido, aqui pertinho do gramado, montamos o nosso palco e estamos agora para falar um pouquinho da Taça de Campeão Brasileiro de 1937. O presidente Sérgio Coelho também aqui com a gente, muito obrigado pela participação no Esporte Espetacular. E o presidente já está com a escalação do Galo Campeão Brasileiro de 1937 na ponta da língua. Bom dia, presidente. Os campeões brasileiros, por favor. Bom dia. A gente aproveita aí para honrar e homenagear os nossos atletas. O time na época jogava no sistema 2-3-5. Era Cafunga no gol, Florindo e Kim, de zagueiros no meio, Paulista, Alfredo e Guará. O famoso Guará. O ataque tinha Zezé Procopo, que foi da seleção brasileira, Bala, Lola, Nicole e Rezende. Reservas, Clóvis, Alcindo, Bazzoni e Elair. Treinador, Floriano Peixoto. E o grande presidente era o Tomás Naves, depois seu filho, Betinho Naves, também foi presidente do Galo. Presidente, essa taça está no hino do Atlético, campeão dos campeões. O campeão que venceu os campeões dos outros estados. E o senhor trabalhou muito isso no mandato do senhor aqui, enquanto presidente do Atlético. Inclusive, com a confecção da taça. A história um pouquinho dessa taça, por favor, e desse campeonato. É, eu já tinha essa vontade, né, de pedir esse título e sugerir aos ex-presidentes, né. E acabou que eu me tornei presidente e logo começamos a estudar todo o material que a gente tinha na época que foi o campeonato 37, né. E nós vimos que nós tínhamos todos os direitos. Principalmente porque os títulos de 59 a 70 foram reconhecidos. E estavam cometendo a injustiça de não reconhecer o de 37. Pra se ter uma ideia, nós jogamos seis partidas pra ser campeões. Na taça Brasil, teve time que foi campeão jogando quatro partidas. Na época de 37, todas as regiões, né, estavam representadas por algum time no campeonato. Então foi muito justo, a CBF conferiu todo o nosso dossiê e também fez a sua pesquisa. E chegaram à conclusão que deveria nos reconhecer o nosso título. Foi reconhecido, estamos muito felizes e temos que comemorar muito. Essa é uma taça alusiva que foi doada pelo Ricardo Guimarães. E aí o senhor que fez a confecção, pediu a confecção da taça, como que foi isso? Pedi a comunicação nossa pra que fizesse a taça e eles estudaram e acharam que esse aqui era o melhor modelo, né, o melhor desenho e foi feito. O Atlético sendo reconhecido como o primeiro campeão brasileiro agora, novamente. Já era em 71, né, aí reconheceram de 59 a 70 e nós voltamos agora em 37 e agora não tem como ter outro antes não, porque esse foi o primeiro campeonato realizado na época pela Federação Brasileira de Futebol, que representava os times profissionais.